Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João Lucas, hoje é dia 17 de janeiro, tudo bem com vocês? Chegou a hora de conferir a previsão do tempo aqui para a MS. Já adianto para vocês, tá calor, mas que calor, gente! Olha esse solzão brilhando aí, esse solzão de meu Deus, mas olha aquelas nuvens escuras ali. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Está acontecendo que nós estamos com um calorão da pega aqui no Mato Grosso do Sul. Esse é o verão até agora de janeiro, né? Um dos mais quentes só perdeu para o do ano passado, né? Que foi mais quente ainda que esse, mas está bem calor. Agora está 33 graus, essa é a máxima prevista para hoje, mas onde a gente teve mais calor ainda? Em alguns estados aqui de Mato Grosso do Sul, como por exemplo Três Lagoas, Corumbá, a temperatura chegou, gente, nos 40 graus. Teve cidade que bateu os 42 graus. Aí, você sabe, fica muito calor, mas depois esse calor acaba trazendo chuva, né? Olha só essas nuvens escuras aqui, está vendo aí? Pois é, essas nuvens escuras aí, pelo que tudo indica, tem um pouquinho de vento também, elas devem trazer para a gente uma chuva entre a tarde e a noite agora. Essas pancadas de chuvas que podem vir fortes em algumas áreas, estão previstas entre a tarde e a noite, tá bom? Então, muito calor nesse verão aqui no Mato Grosso do Sul, mas depois a gente tem previsão de chuvas também sempre entre a tarde e a noite, tá bom? Então, se você for sair hoje aqui em Campo Grande, leva o guarda-chuva porque pode chover. A gente tem um sol muito forte, um calor bem grande, mas também a chance de uma chuva aí que pode chegar, tá bom? As fontes são da internet, do Climatempo. Eu volto com vocês no próximo vídeo. E se você quiser que eu fale a previsão da sua cidade ou do seu estado, comenta aí no vídeo que nos próximos vídeos de previsão do tempo eu coloco para vocês. Um abraço e tchau!